De volta com o Radar, e amanhã acontece mais uma edição do Quarta Cultural, evento que acontece toda semana na Biblioteca do Sicred. Quem faz show por lá nessa quarta, uma hora da tarde, é o Caio Martinez cantando músicas do Mestre Cartola. A entrada é franca, fiquem então com o Caio Martinez cantando uma das suas composições, Carnaval das Ruas, ao DVD. Trocou uma ideia com o Felipe Ruschel, que está lançando um teaser do clipe que vem por aí, que é o segundo clipe da carreira, é isso? É o segundo videoclipe do disco Nem Eu Sei, né, cara? O primeiro clipe foi da segunda música que a gente tocou agora, Sem Nenhum Tostão. Foi produzido pela Goga Filmes, do meu brother, J.R. Maziero. E agora que a gente está fazendo o videoclipe da música que abre o disco, que é a Será Que Isso Passa, né, cara? Produzido pela Cartel Filmes, dirigido pelo meu grande brother também, o Gabriel Cunha. É, está bacana, né, cara? A gente filmou na madrugada de Porto Alegre, assim, então foram duas noites inteiras e intensas, assim, na madrugada. Há cinco horas de filmagem, assim. Madrugada, noite, festa, gente, né, cara? Ceva e coisa e tal. É aquilo, fica bacana. Acho que pro final do mês aí a gente deve estar... Cara, tua musicalidade, as tuas referências musicais, tem toda essa cara de Porto Alegre, essa loucura roqueira de Porto Alegre. Tu traz isso no que eu também, tu viu, eu passei pro Porto Alegre na capa do... no teu disco em cart também, as paradas do IAPI. Então, ter essa jogada, tá presente na música, tá presente no visual também, nas tuas propostas? Cara, tá presente porque eu escutei muito, assim, né, velho? Ah, escutei pra caramba, assim, aquela coisa do rock, né, ser cientista, assim, rock ingleso ali, também alguma coisa de MPB, assim, até tem influência em letra. Mas não dá pra negar que tem muita influência do rock do Rio Grande do Sul, né, cara? Até por ter nascido ali no IAPI mesmo, e ali é muito forte, né, cara? Você aprende por tudo, pelas coisas que têm começado ali, têm surgido ali, e depois ter descoberto também cedo as sarjetas do Bom Fim ali, né, cara? Ô, saudoso, mano. Ah, tá louco. Então, não dá pra negar que sim, tem muito, tem e muito, né? Cara, e até tu tem uma referência de ter saído do Estado e ter tocado muito música gaúcha também, fora música gaúcha. O rock feito aqui no Rio Grande do Sul, porque, né, é um rock universal. Cara, a gente fez, é, a gente fundou a primeira banda de rock gaúcho de Santa Catarina, a Vidro Fumê, que continua lá, tocando, agorizada, continua no projeto, mas na hora que, de lançar o disco, assim, eu achei que tinha mais a ver voltar, sabe, e lançar aqui do que ficar por lá. Então, ali que eu acabei saindo do projeto e voltando pra Porto Alegre, né? Cara, e aqui em Porto Alegre, tu juntou uma catrefa aí de uma galera que representa bastante esse rock aí, né, cara? Aproveitar... Uma grande honra, né? A galera que tá aqui, da galera que teve no disco também, que é uma baita galera, né? É, o disco Nem Eu Sei foi produzido pelo Vicente Guedes, né, cara? E aí conta com uma turma, né? O Dani, né, cara, nas guitarras, assim, o Luciano Albo, né? Gravou com a gente, o Luciano Leães, o Alexandre Papel, né? Quem mais lá tem? O Luiz Henrique chegou, fez participação com a gente, o Márcio Petraco também. E da banda, é isso, é isso, né? É isso, cara, é isso aí. Pô, a galera, uma galera que também, de certa forma, serve como referência pra ti também, né? Pô, a referência é imensa pra mim, né, cara? Tá gravando com os caras ali, né? Foda, os caras, os caras escutam sempre, assim, o cuidado continua quebrando tudo aí, né, velho? É brincadeira, né? Aqui, graças a Deus, o nosso cenário roqueiro aqui é uma coisa inacreditável, né? E tu já tá no projeto, pelo menos, no próximo disco, já, né? Sei, dá pra anunciar já, Dan? Pré-produção? Cara, assim, a gente tá... No próximo disco, o Daniel Mota vai produzir. E a gente tá começando devagarinho, assim, né, cara? Bem devagarinho na pré-produção do disco, selecionando material, assim, e vamos começar a tocar o projeto pra frente aí. Cara, e na noite, o Porto Alegrense aí, cara, já tá saindo essas músicas pra rua, como é que tá sendo essa função de shows também? Porque, tipo, tá com uma galera que toca bastante em vários espaços também, juntar essa galera pra tocar também não deve ser tão fácil. Ah, e a gente tá sempre brigando com as agendas da gurizada aí, né, cara? Não, é mole, né? O Murilo Moura aqui toca com o Alemão Ronaldo, né, cara? Com o Gustavo Teles e os escolhidos, né? Inclusive, vocês vão estar hoje, né, cara? No Insano, né? Divulgar no Clube do Vovô. Tá rolando uma loucurada lá. Quem quiser aparecer vai estar bem bacana. O Dani vai estar tocando também. O Dani e as patas de elefante, né, cara? Acústicos e valvulados. Ah, tão quebrando tudo. E o disco tem tocado, cara. Tem tocado bastante, assim, nas rádios. Tem essa proposta nova de Rádio Web também, né, cara? Tem um monte de Rádio Web bacana, assim. E tem tocado aqui em Porto bastante, assim. Vai seguir tocando também até no radar porque vai vir um clipe em sequência aí. Ah, é, o clipe em sequência. Vamos fazer mais um som aí, gurana? Vamos fazer essa aqui. Já é uma música que não tá nesse disco e já é uma música que, se o produtor permitir, vai possivelmente estar no próximo disco aí. Se chama O Suficiente. Ninguém é feliz o suficiente O muito e o pouco transparente E ela sentou inconsequente Mas ninguém é feliz o suficiente As horas do frio está E o tempo passa devagar Os olhos vão lembrar Sonhos e versos pelo ar Veja como está Navega nos vales Da sua mente Ninguém explicou Ninguém entende E ela chorou indiferente Mas ninguém é feliz o suficiente Mas ninguém é feliz o suficiente Mas ninguém é feliz o suficiente As horas do frio está E o tempo passa devagar Os olhos vão lembrar Sonhos e versos pelo ar Ah, deixa isso pra lá E o tempo passa devagar E o tempo passa devagar E o tempo passa devagar As horas vão lembrar As horas do frio está E o tempo passa devagar E o tempo passa devagar Os olhos vão lembrar Sonhos e versos pelo ar Ei, deixa como está E o tempo passa devagar Para fechar o programa de hoje, a gente confere o Perisca Greco e a Comparça Elétrica. A rapaziada que vai estar amanhã ao vivo aqui no estúdio. Então fica com o clipe de Canta Maria. Tchau, tchau.